Olá, eu sou o Eduardo, eu sou o Trixão Pedro no canal Eduard Peck, hoje estou aqui com mais folga, folga, hoje estou aqui com mais Ecomorvospensadores e hoje a gente vai fazer alguns extras aqui Eu queria dizer que as galinhas se revoltaram no salão um dia 10, ficaram o xerife pra valer, o que eu ouvi? Já vamos começar aqui, hoje está aqui o Homem-Aranha, faz um tempinho de luz dele e o agulho, que seria o filão Homem-Aranha Até aquele sujeito inseto conseguiu... Galera, já vamos começar com esse pãozol aqui do lado Galera, eu dirava que esse negócio era de ralo, mas acho que não é não, é um xerife né Galera, vou fazer esse pãozol aqui Está do lado do negócio né, do negócio da transporte Vem aqui pra ver o que que é De acho, mas que zona Vento desgramado Soprando como se a cidade fosse beijo Você acha que dá pra me quebrar essa? Passei um tempão aqui tentando organizar tudo E deu uma baita dor de cabeça e só Passei, as galinhas se revoltaram no salão um dia dez Ficaram o xerife pra valer, o que eu ouvi? Acho que esse aqui é pra cima né eu acho que é esse esse não esse ai galera não sei então vamos ver esse esse caramba você conseguiu minhas ideias vão mudar o mundo das viagens o giro carro pensa só esse mato gira pra todo lado camarada e logo logo a gente vai girar também quando o protótipo estiver pronto essas peças são pro controle que só o giro carro e umas poucas máquinas existentes semelhantes pode operar usa pra abrir aquele baú ali eu vou anotando tudo ah não isso é uma girosfera galera isso é uma girosfera é o aranha que vai pilotar a cara a gente quiser eu acho que pode ajudar eu acho que pode ajudar rapaz ele é mais glorioso do que eu imaginava obrigado pela ajuda pra mostrar como eu estou agradecido pode se espaldar no ouro daquele baú ali e vê se fala do giro carro pra todo mundo que você conhece vamos falar pro giro carro pra todo mundo que a gente conhece ó galera tem um puzzle já aqui do lado do lado dessa missão aqui ó do... esqueci o nome dele ah esqueci tá mas vamos fazer aqui será que eu consigo prender a respiração pra tirar todas? ah... muito arriscado ele falou prender a respiração será que tem a peça com barra da água? essas peças de carros voadores do espaço no rio de repente valem um trocado pra pessoa certa será que por uma parte do lucro eu arranjo um fulano ou fulana pra me ajudar? não vou mudar para o homem de ferro eu sou o homem de ferro você já sabia? mais um não sei como você consegue prender a respiração por tanto tempo mas eu estou impressionado agora doutor estranho você doutor estranho o mago supremo ao seu disposto o meu tem que arrastar eu acho que... ó galera tá vendo ali? tem uma plantinha brilhando eu acho que a gente vai ter que... ó ali ó ali ó tá vendo? ó ó tá brilhando olha ali ó virou aqui ó 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 tá vendo que tá brilhando brilha pra batera ó olha a coisa com ponteirinha aqui ó aqui ó o Pantera Negra está pronto para atacar novamente o Pantera Negra tá indigno tá? é pra segurar não, Eduardo eu acho que é o doutor estranho não, Eduardo não dá pra mim não, ai é pra clicar no bem clicar no bem não, é pra segurar o bem não tá me ouvindo aí embaixo? eu tinha que cavar mais isso que é uma perna de uma escavação põe o tesouro na madeira ali embaixo do gancho só tô na Pantera Negra que eles são Pantera Negra e mais outro personagem talvez não seja a melhor hora pra falar mas eu quebrei o guincho você vai ter que dar outro jeito de tirar o tesouro do rio tá vendo alguma coisa útil aí embaixo? tem coisa pro nosso querido Pantera fazer aqui ó, do lado porque botou a câmera aqui então é do lado desse negócio galera do lado vai, pode ir Pantera olha galera, se você não achar a localização vou um pouco no vídeo até aqui ou quando eu completar todas as edições assiste todos os vídeos do Vale West e aí você vai fazendo um print que aqui é tutorial também me difícil de fazer um print fico feliz sabendo que vocês também trouxeram um print lá do lado chegando ixi, agora tem muita coisa pra acabar mas o nosso Bandeirinha é muito bom e é claro que ele vai conseguir porque é pequeno Pantera ixi peter quill peter quill galera, não vai ser esse vídeo soltando Pantera senhor das estrelas o lendário fora da lei cuidado nossa como você fez isso? é isso que o pessoal naquela cidade zona bonita que voa fica fazendo? a gente tem agora 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 o próprio Homem-Aranha caraca, eu sabia que que o Homem-Aranha deveria ter uma utilidade nessa missão porque ele teve nas outras também né entendi o Homem-Aranha tá muito útil nessas missões são melhores o Homem-Aranha você quase me matou mas mesmo assim foi uma baita gentileza ajudar um estranho então levar aquela pepita de ouro ali como recompensa ok é o mínimo que eu posso fazer tá galera, vamos fazer uma missão vamos aproveitar vamos fazer a missão aqui esse cara eu vou mostrar localização localização localizações tem parece que você é um as na montaria que tal um desafio? humm aqui ó galera ele fica aqui do lado do perigo desculpa galera do lado do mano do tijol de ouro do lado do do puzzle que a gente já pagou de fazer né, ele fica aqui vou comprar essa coisa é será que o Homem-Aranha vai ter utilidade olá desde que cronópolis surgiu eu e meu cavalo banshee temos procurado testar nossas habilidades contra cavaleiros de todos os lugares e épocas olha mas vou dizer não tem nada melhor que um terreno novo e uns adi... é isso aí bora cavalgar entra no portal mágico quando estiver pronto para começar provar eu e é isso aí você está muçando vai cara vem cara tudo vem caro bruja mas não agora Trabalho! Traga o botão pra ir rápido. Vou atrapassar! Sai daqui, cara! Contrapasse aí! Galera, a gente vai conseguir, eu acho. Galera, acho que a gente vai conseguir. Galera, acho que a gente vai conseguir. Quem é que já ouviu falar de um two-gun kid com apenas uma arma? Consegui uma medalha de ouro. Galera, sabe o que eu vi lá também? Valeu, Cavalo! Você ajuda a gente fácil. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E vira e mexe coisas legais assim. Vamos aproveitar e vamos comprar ele. Já que a gente tem todas as funções. Vamos aturar ele. Galera, eu vi uma coisa. Tem uma missão aqui do Velho Oeste. Que é... Que é... Descria os cartazes do Vidas Phil, né? E eu vi um cartaz, eu acho. Por aqui, eu acho. Não, era muito pra lá. Quem é que já ouviu falar de um two-gun kid com apenas uma arma? Cadê ele? Eu nem sei. Por que tem essa escada? Onde que dá essa escada? Vamos ver. Onde que dá essa escada? Vamos ver. Será que dá nisso? Hum, dá numa caverna? Aqui, ó galera. Aqui, ó galera. Estamos nesse carro. Esse carro cai do Vidas Phil. Esse carro aqui. Olha o que você vai fazer. Você vai subir a montanha. Aí você vai ter que dar de cara com essa cara. Espera aí. Eu já vou andar pra... Aqui, ó. Eu já vou andar pra... Só vou andar pra... Ó galera. A localização dela... É aqui, ó. É aqui, ó. Do lado desse... Desse... Desse negócio vermelho aqui também. Tá aqui, ó. Aqui. Eu quero ir. Já... Já vamos. Já vamos. Já vamos. Já vamos. Já vamos. Tá galera. Fica aqui, ó. Do lado dessa casinha. Beleza? Vamos aproveitar. Vamos fazer... Olha. Tem uma corrida aqui. Galera. Vamos fazer esse puzzle aqui. Galera. O tamanho desse puzzle aqui. Você vai vir aqui no Egito. Vai indo pro lado esquerdo. Vai ter essa corrida. E vai ter... Esse puzzle. Vamos fazer agora. Vai ir pra baixo. Vai ir pra baixo. Caraca. Vai ir pra baixo. Acho que eu vou descer aqui. Dá pra descer aqui? Oh. Será que tá bubado? Não. Mais pra baixo? Tá. Tá. Vamos... Deixa eu andar logo. Como é isso aqui? Caraca. Aqui. Oh! Caraca, abrindo galera. Então parece que a ideia de... Todos os poderes de uma Aranha? Não inclui isso Galera, eu vou voltar pra vocês verem Esqueci a minha roupa Caraca, que sacaneio Agora, vocês vão dar de cara Do lado dessa missão vai ter esses trilhos Esses trilhos são bem fáceis pra achar Aí você vai descer, ó Seria certo Aí tu vai se... Aí tu pula na água, né? E olha pros dois lados Um lado vai ser esse Você consegue a água O panel, o equipamento de água E tá aqui, ó Como o cavaleiro da lua não está Conosco Vamos ir, vamos ver Eu, o punho de ferro Contenho a tempestade Quando ninguém mais consegue Botamos um punho de ferro aqui Com ele Vamos botar o raio dele Aqui na boca desse... Eita, não Não foi Tem esse prato Cadê o bloco? Aqui Um item tão valioso Tenho que proteger a qualquer curto Aqui Eu vou botar uma heronha Não vou botar uma heronha Não vou botar uma heronha em 2019, não Vou fazer outros puzzles Ah, não Não vamos fazer Não, não Vamos fazer essa corrida Galera, tá vendo Essa corrida aqui? Ó Ó, tem um mandamento Que a gente tem que fazer também Ó, galera Vocês vão aqui no Egito E vocês vão Em direção Lado esquerdo, né? O Egito Vocês vão andar de cara Com essa corrida E essa corrida Mas eu acho Eu acho que eu vou tirar A minha heronha Pra botar um gisterro Quando o gisterro é Marque 47 Todos os sistemas ativados Certo, um boto, abri Vai ser uma gisteria Vai ser uma gisteria Vai ser uma gisteria Ai, tem que ser gisteria Não, não 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 Gol Eta Os bandidos estão mesmo Nos mantendo ocupados Consegue lidar com um incidente Perto de você? Vai Vai Eu acho que eu acho Que já Vai П I 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 Então, tem que ficar no pé Para a pessoa Vai Vai Ó, galera Aqui, o final do rato no ar Ele vai se enxergar Cadê? Cadê, socorro? Espera, é muito chato, eu sei o que ele está falando Isso, não vai dar não Vou dar Para sair, para não é lindo Tudo iluminado e brilhante Eu acho que vai dar Acho que vai dar, hein? Vai dar, vai dar Falta 10 segundos Conseguimos Mulher-aranha Por isso, né, galera Por isso Por isso Daqui tem a manha E 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 a manha Ok Conseguimos, galera Ok, galera Vamos aproveitar A manha E a manha E a manha E a manha E o que vamos fazer Que ela me sentava totalmente do lado Olha lá Tá muito Acho que tá É só seguir Aquela setinha roxa E a manha Tá quente E aí E a manha E lá E aí E aí E aí Vamos ver se essa missão veio com o que eu vou fazer. Não, é que eu estendi ele aqui. Agora, se não vem aqui, metade Hall é metade Velho-Oeste. E vai ter essa missão aqui, bem grudada. E essa missão que a gente vai fazer agora. Eu acho que é conta com o Velho-Oeste. Mas eu preciso encontrar ele. Antes que seja tarde demais. Eu cavalguei o mais rápido que o Nightwing. Aguentou me trazer quando soube que o Totem vivo retornou. Nunca achei que chegaria o dia em que veria ele cair no desfiladeiro sem fundo. Até agora, não vi nem a fuça nem a sombra dele. Mas acho que ele quer terminar o que começou uns anos atrás. Fico te devendo, forasteiro. Bem, vamos começar a procurar. Agora lembre-se com muita atenção. A gente não está lidando com um Totem qualquer. É um Totem vivo. É um Totem vivo. Aqueles camaradas com lá parecem demasiados suspeitos. O que será que eles estão aprontando? Aquele é o Totem. Eu reconheceria aquela fuça semeterrada em qualquer lugar. Tem, tem. E esse daí é um chefão? Ou é aqueles inimigos que uma porrada em que derrotem? Ei, essa é a nossa cabeça de gigante. Qualquer um que não for dos Krees que tentar se aproximar, vai ter que responder a nós. É melhor vocês pularem fora. Aquela coisa é mais encrenca do que vocês podem imaginar. Não diga que não avisei. Tô louco por uma boa luta. Bora, compadre. Vamos colocar esses militantes no lugar deles? Hum, parece que a tampar perto da cabeça contra a briga com os forasteiros que se aproximam foi uma boa ideia. Acho que fiquei devendo um somente para trabalhar. Esses caras parecem preparados para fazer tudo pelo Totem. Ele deve ter usado algum tipo de poder de palco metal. Vamos pegar com você. Vamos. Vai. Por que vocês não conseguem entender? Você tem um espaço atual. Não. 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 Ai, por que? Eu não preciso da arma de guerra agora. Eu vim assim que soube. Lutar na cabeça antiga? Tô dentro! A gente precisa continuar a reduzir o exército do Totem. Bate, bate neles! Isso, isso! Acho que esses foram os últimos. Agora, podemos finalmente dar cabo do próprio Totem. Espera, essa é só a cabeça daquelas estátuas flutuantes dos Cris, né? Olha, tô aqui. Tô seguindo. Vamos aproveitar para pegar o homem. Boa! Acho que tem mole. E vamos para uma próxima missão. Caraca, eu vi esse negócio. O que tal? Por que tá amarelo? Quer dizer, tu tá pedindo para a gente fazer essa missão? Ó, galera. Tem esse cara, parece... Aquele Browder do Browder. Starlet. Vamos fazer, né? Ah, não tinha essa missão antes. Red Wolf esteve esperando você, Floresteiro. Você é amigo do Roll Ride Kid, não é? Red Wolf sabe por que você... Vocês devem... Está decidido, então. Fale com os habitantes da cidade e atentem-se as palavras deles. Pois delas, estará o caminho até o Totem. Coisa ruim acontecendo logo em frente. É o King? Quem quer que seja, não podemos deixar escapar. Cadê vocês? Não consigo me decidir se o West tá mais ou menos selvagem desde que entramos em Cronópolis. Você já descobriu algo sobre nós? Tô achando que tem alguma coisa se espalhando por aí. Porque eu posso jurar que vi um grande poste com um cara andando por aí outro dia. E fica mais estranho. Assim que ele percebeu que eu vi ele, ele colocou um casaco grandão e saiu correndo. Pra onde será que ele foi? Por que sempre eu? Ando ouvindo umas vozes desconhecidas de noite desde que começaram a aparecer esses lugares novos. Tô tentando dormir e do nada escuto uma vozinha me dizendo para lutar contra algo chamado Exogana. Af? As caras se revolveram no salão dia 10 e ficaram um xerife pra lá. Tem um sujeito bem peculiar que anda passando a maior parte do tempo do salão. Cara altão, sempre vestindo um casacão. Acho que só tem um motivo pra alguém usar um casaco daquele tamanho. Tá escondendo alguma coisa. Ou tá com frio. Então, dois motivos do ar. Por que eu tenho que falar pra arrumar uma dessas casas? Ali ó, tá vendo? Quem é que já ouviu falar de um Two-Gun Kid com apenas uma arma? Coisa dos pais da missão, camarada. Naquele vento. Parece que tá aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Você controla com as suas palavras. Bora. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem um esquisitão perambulando pela cidade nos últimos tempos. Parece que tá procurando algum tipo de vara de pescado mau. Soube que ele se meteu com os Quiz lá na fronteira, perto da cabeça gigante. Assim, nem preciso dizer que isso não é normal. Tá aqui. Quem é que já ouviu falar de um Two-Gun Kid com apenas uma arma? Ah, não. Se eu não me apertar, vou pra dentro da frente da minha mala. A hora é essa. Tem um esquisitão perambulando pela cidade nos últimos tempos. Parece que tá procurando algum tipo de vara de pescado mau. Soube que ele se meteu com os Quiz lá na fronteira, perto da cabeça gigante. Assim, nem preciso dizer que isso não é normal. Você tem que perguntar uma coisa? Eu tô com sorte. E ando ouvindo umas vozes desconhecidas de noite desde que começaram a aparecer esses lugares novos. Tô tentando dormir e do nada escuto uma vozinha me dizendo para lutar contra algo chamado Exogana. Exogana, Aff? Quem é que já ouviu falar de um Two-Gun Kid com apenas uma arma? Vi um cara muito estranho saindo da sala do xerife outro dia. Carona, bracinhos, perninhas, cadeira flutuante. Diz que agora ele era o xerife. Vou te contar, é cada uma. Tem um sujeito bem peculiar que anda passando a maior parte do tempo no saloon. Cara altão, sempre vestindo um casacão. Acho que só tem um motivo pra alguém usar um casaco daquele tamanho. Tá escondendo alguma coisa. Ou tá com frio. Então, dois motivos, eu acho. Ae cara, tô adorando a minha vida nova na fronteira. Valeu de novo pela dica. Tô achando que tem alguma coisa se espalhando por aí. Porque eu posso jurar que vi um grande poste com um cara andando por aí outro dia. E fica mais estranho. Assim que ele percebeu que eu vi ele, ele colocou um casaco grandão e saiu correndo. Pra onde será que ele foi? Você é amigo do... Vocês devem... Então, que conhecimento você trouxe? O saloon... O saloon... Se soubesse quem ocupava o casacão, essa informação poderia ser útil. Isso de fato parece estranho. Mas não esclarece nada sobre o totem ou sua localização. Ah, é? Tem a ver com o totem. E aquele vendedor esquisito trabalhando é um tipo de bola de paria com a dor. Acho que ela não tá com vontade. Acredito que ele esteja se referindo ao breve papel do Modoc como xerife da cidade e não algo relacionado ao totem. Desculpa, não presta atenção. Então, ó, o primeiro... O último? Eu... É... Acho que aquela pessoa está se referindo ao Raul Hide Kid. Apesar de ser preocupante que esta seja a reputação que ele acumulou pra si. Galera, é o primeiro penúltimo. Isso parece mesmo com o totem. Precisamos apenas descobrir... É o primeiro penúltimo. Parece que descobri... É... Liberamos o... Red. Moradia, pessoal. Alguma coisa me diz que a história não acaba aqui. Vamos encerrar essa saga com uma missão da Gwenpool. Você fez muito por Raul Hide e por mim. Assim que ele voltar, nós vamos atrás do totem juntos. O quê? O quê? Uma missão da Gwenpool! Conseguimos uma missão da Gwenpool. Gwenpool! Estou pensando em uma missão da Gwenpool. Para ensinar esse vídeo... Não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem um crime acontecendo perto de você. Está vendo? Vá dar uma lição naqueles caras. Vai ver o que vai ser. Vai lá, lá. Não, não é velho o Ash? Ela é uma perseguição. Galera, a localização do humano mesmo é aqui. E olha... Hoje o nosso vídeo começou quase sem nada. Agora está em cheio, hein? É aqui. E aí, galera. Só para dar uma notícia aí para vocês. No próximo episódio... A gente pode fazer hoje, né? Hoje, né? Nesse episódio. Mas para acabar, né? Vamos fazer esses dois planos que faltam. O primeiro está do lado do monumento. Não. Que tem uma grande inimigo? Não. Você não me aperta? Eu não pedi a Justice caralho, né? Mas eu tenho muito. É fácil. Mas eu tenho que acertar o Ferris. Deixa a... Deixa a gente acertar, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos! Aqui. Esse. Vamos encarar aqui. Vamos aqui. O último! Tá, 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 tá! Um espésimo interessante. Vai acabar um vídeo com sucesso. Pra no próximo episódio a gente fazer a missão da Gwen. Pô! Esse daí. Que eu tirei essa casa. Vocês vão vir a... Ah não! É... A missão do cara. Agora vocês vão vir aqui nessa missão. Desceria. Que eu sei que tá me ajudando. Vamos pra lá, né? Saca! Saca! Olá! Tem alguém aí? Tira a gente daqui! Tem, tem alguém aqui. Tchau! 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 E bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal, pra você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. Fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok, que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau